José Lopes Teixeira Filho, mestre de obras de 51 anos, de Virena, está desaparecido há mais de 25 dias. José, que é muito querido por sua família e amigos, não faz contato desde o dia 23 de março. No dia de seu desaparecimento, José trocou mensagens com a mãe e fez uma ligação a ela. Na ligação, José informou que iria se encontrar com seu patrão e que iria receber a quantia de R$ 3.600 para pagar os homens que trabalhavam com ele. Pouco antes de desligar, José fez uma pergunta enigmática à mãe. A senhora está bem? Desde então, amigos e parentes de José têm realizado uma busca extensa por toda a cidade. Entretanto, nenhum progresso foi feito. A realidade do desaparecimento de pessoas no Brasil é alarmante. Entre 2019 e 2021, mais de 200 mil pessoas desapareceram no país, sendo que, por dia, são cerca de 303 desaparecidos. A família pede ajuda de todos para localizar José. Quem souber de informações que ajudem na localização dele deve entrar em contato com a polícia militar através do número de emergência 190 ou através do 181 da Polícia Civil. A esperança é que José seja encontrado, são e salvo.